Feliz Ano Novo A medida que o ano termina, em vez de dar um suspiro coletivo de alívio e dizer Uau, graças a Deus que acabou, reserve um tempo para se concentrar em sua vida com gratidão e amor. A alma sabe que, por mais desafiador ou fácil que seja, todo momento precioso da vida em seu planeta Terra é um presente. A medida que a década termina, querido, use isto como uma oportunidade para agradecer por sua vida, suas bênçãos e, acima de tudo, por si mesmo. Você teve muita coragem ao encarnar no planeta Terra nestes tempos tumultuados e incríveis. Você tem coragem todas as manhãs quando decide despertar do céu e mergulhar de volta em seu sonho terreno. Você tem coragem de ser portador da verdade e o amor é uma força maior do que o ódio. A bondade é nobre e a busca do entendimento é uma forma mais elevada de poder do que tentar estar certo. Não foi um ano fácil para muitos de vocês. Sua querida Mãe Terra se interiorizou para se nutrir, o que deixou muitos de vocês processando emoções que antes eram inconscientes e que existiam dentro de você. Seu clima político e social esteve extremamente dividido. Parecia haver um exodo em massa, pois muitas almas deixaram o planeta abruptamente sem aviso prévio. Muitos de vocês nos perguntaram aqui no céu, para o que o mundo está chegando só a uma resposta, querido. Amor? Seu mundo está tentando crescer em amor. Vocês são os trabalhadores da luz. Vocês são os portadores da tocha desse amor. Vocês são os que choram pela unidade em meio à diversidade. Vocês são os que oram e tentam amar a luz mesmo naqueles cujas personalidades vocês não suportam. Vocês são os que fortalecem nossa Mãe Terra. Não importa o quanto ou quão pouco você sinta que realizou este ano, não importa quantas resoluções você tenha mantido. Ou não vocês são os que têm a coragem de trazer amor à superfície aqui em sua Terra. Vocês são os que têm a coragem de viver mais conscientemente todos os dias, e, quando caem em velhos medos, raiva, velhas perturbações de dúvidas, têm a força interior de buscar sua conexão com os anjos e o Divino mais uma vez para a sua força. Cada um de vocês, em sua essência, é nada menos do que o amor que vive dentro de todas as coisas e todos os seres. Cada um de vocês está aqui para descobrir isso, sentir, compartilhar e, acima de tudo, ser isto. As resoluções que você toma são lindas. Seus objetivos são atos de amor próprio. No entanto, se você tomar apenas uma resolução e tiver apenas um objetivo no próximo ano, de fato pelo resto da vida, torne-o simples. Em tudo o que pensar, em tudo o que fizer, em cada palavra que emitir, tentarei trazer mais amor à superfície. Acima de tudo, neste ano e sempre, tentarei me amar. Tentarei falar comigo mesmo de forma gentil. Tentarei honrar meus sentimentos. Tentarei ser autêntico. Irei seguir em direção àquilo que me dá alegria e virarei a outra face para longe daquilo que me causa dor. Dignificarei a luz dentro de mim e dos outros e me recusarei a dignificar a escuridão, não importa como ela se apresente. Escolherei o amor. Isto, querido, é a resolução da sua alma, não apenas enquanto um novo ano e a nova década que começam, mas a cada respiração que você der no seu planeta Terra. Nós o amamos. Nós o honramos. Testemunhamos a sua luz, que continua a emergir e se fortalecer em um mundo carente. Seja gentil consigo mesmo no próximo ano. Honre a sua luz interior. Haja como se você soubesse que Deus mesmo estivesse tendo a experiência de sua vida, pois, de fato, o Divino vive em seu interior e experiencia todos e cada um de vocês. Feliz Ano Novo, querido. Que a luz do amor continue a se expandir em sua experiência de vida na Terra, e você possa aprender a ver além das ilusões e testemunhar apenas esse amor. Deus o abençoe. Nós o amamos muito. Os Anjos